Eu vou contar a história do palhacinho Pimpão Era um palhaço engraçado que só mexia com a mão Era um palhaço engraçado que só mexia com a mão É parecida a história do palhacinho Zezé Era um palhaço engraçado que só mexia com o pé Era um palhaço engraçado que só mexia com o pé Era um palhaço engraçado que só mexia com o pé Esses palhaços são mesmo muito engraçados Cantem pra eles agora, só vocês, vamos lá? E aí 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 E aí